Salve família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal E hoje eu estou fazendo mais um vídeozinho de Naruto Online para vocês, galera Atualizando vocês aí um pouquinho sobre a minha caminhada aí nessa conta no servidor aí S445, Relâmpago Gêmeos, beleza? Então, cara, hoje aí, dia 21 de 3 de 2019 Chegou um evento novo aí, cara, bem legal, cara, bem bacana Só que o que acontece, cara, eu me dei mal nesse evento, velho Eu vou estar explicando pra vocês o porquê Como todos já sabem aí, né, diversos youtubers aí do game, né Já fizeram algumas atualizações pra vocês sobre o evento Então não há muito o que eu falar sobre isso Mas o que acontece, eu vou direto ao ponto aqui É... Eu, no caso, cara, eu teria que focar aqui, velho Na compensação aí de consumo de pedras, cara Só que o que acontece, cara, Naruto Online é um jogo aí pra quem tem paciência Quem, tipo assim, é ansioso aí como eu acho que de vez em quando acaba se dando mal Eu estava juntando as chaves, só que, pô, cara, eu sou muito ansioso, mano Tipo assim, eu vi que outras pessoas estavam subindo muito rápido E eu tava ficando pra trás E, tipo assim, pô Eu tava tentando jogar certinho Eu tô jogando certinho, mas, tipo assim, eu tava ficando muito atrás Aí foi, eu gastei as 300 chaves que eu tinha, mano E isso faz... Isso faz... Duas semanas atrás, mais ou menos Eu gastei as 300 chaves que eu tinha Então, tipo assim, mano Aqui eu teria que jogar aí 1050 chaves Certo? Pra eu tá ganhando a orbzinha aqui Essa essência de artefato perfeita A orb dourada Aí o que acontece, cara Eu não tenho as chaves Não roletei E fiquei pra trás Ou seja, é... Fui ansioso e me dei mal, cara Então, tipo assim Não upei minhas pedrinhas Como eu vou mostrar aqui pra vocês Não upei minhas pedrinhas E, tipo assim, cara Eu vou apoiar muito essa semana, tá ligado? Vou apoiar muito Seja em BDS Seja em Gênesis Entendeu? Não upei minhas pedrinhas Minhas pedrinhas estão todas cagadas, mano Tá ligado? E... E é isso, mano Vou me contentar com isso E qual vai ser o plano, gente? Se liga Vê se vocês concordam comigo Eu não tenho muitas moedas da Lua Certo? Mas qual a minha intenção? Esperar até segunda-feira Fazer... Esperar até segunda-feira Por quê? Segunda-feira renova a CDC E ganha muitas moedas da Lua lá Então, assim, lá eu posso estar obtendo bastante Pra estar comprando chave Assim, aumentando a quantidade de chave que eu tenho Agora, o que acontece? Hoje, quinta-feira Até segunda Eu vou fazendo tudo que der A todos os eventos que der Pra dar... Pra estar podendo ganhar as moedas da Lua E vou comprar tudo de chave da caverna Pra estar girando lá E tentando obter as 1500 Eu não vou conseguir as 1500 Mas o que faltar Eu compro aí com o lingote Pra complementar as 1050 E vou investir apenas em chaves nesse evento E, tipo assim, mano Eu aprendi e é isso, mano Naruto Online é um jogo pra quem tem paciência E é isso, velho É... Guardar Economizar recursos Pra quando chegar um evento bom aí como esse Você saber gastar Direcionar certinho Seus recursos Eu dei mole sim Mas os próximos dias Os próximos eventos Eu vou estar Tentando administrar melhor aí meus recursos Meus negócios Meus cupons, etc Beleza? Eu tô aí exatamente Deixa eu ver Com 479 chaves, mano Então eu vou fazer isso Deixa aí nos comentários Se vocês acham que é uma boa ou não Eu vou estar juntando A partir de hoje Quinta-feira, certo? Até segunda Juntando tudo de moeda da lua Pra estar gastando aqui Nesse evento aqui Da caverna E obtendo aí As 1050 chaves Sendo que eu não Eu não vou obter As 1050 chaves Mas vou chegar bem próximo E o que faltar Eu complemento aí com lingote Certo? Então é isso, cara Pra estar obtendo a orbzinha Eu pelo menos Ter alguma vantagemzinha aí Beleza? Então é isso, mano É um vídeo bem rapidinho mesmo Só pra estar atualizando vocês aí Do mole que eu dei aí Nesse evento Que eu vou tentar Não fazer mais, mano Beleza? Então na segunda Eu vou estar fazendo Um outro vídeo Parte 2 Desse aqui Mostrando pra vocês aí O que eu vou estar gastando No evento Beleza? Como vocês podem ver aí, cara Minhas pedrinhas Tá bem zoadas Como eu mostrei pra vocês Deixa eu só mostrar aqui Dormendo O Shisui, né? Tá bem zoadinho, mano Então Vamos ver se tem um guru aí, mano Tipo assim Que level você acha? Que nível você acha Que eu vou conseguir colocar As minhas pedrinhas Gastando 1.050 chaves Galera Vocês são mais experientes Do que eu Então com certeza Vocês têm aí Uma sugestão Uma Como é que posso dizer? Uma previsão De qual level Eu vou estar conseguindo Colocar as minhas pedrinhas Beleza? Sendo que eu vou ter que Focar muito aqui Nas roxas De primeiro ataque Que tá bem cagado Meu primeiro ataque Certo? Deixa eu mostrar aí pra vocês Como é que tá Meu primeiro ataque E os outros Estatos também, né? Os outros Estatos Tá bem cagadinho Como vocês podem ver aí O primeiro ataque Do Shisui Do Omoi Do Iruka E aí Do Lâmina Certo? Então é isso aí, galera Espero a dica de vocês A sugestão de vocês E é isso, mano Tem mole Mas vou tentar Compensar aí Vou apanhar na BDS Vou apanhar também Na GGN Mas segundo Eu tento recuperar isso Vocês acham que eu vou Conseguir ou não Deixa aí nos comentários Galera Então é isso Tamo junto Um abraço Ah Deixa também aí, galera Nos comentários Quais próximos conteúdos Eu posso estar gravando pra vocês Como eu sou novo aí no game Tem muita coisa que posso estar gravando pra vocês Mas eu não tenho muita noção Então é isso aí, gente Tamo junto Um abraço Até o próximo vídeo E fui!